As diretrizes do PNE, tá? O que são as diretrizes? É o que vai inspirar, né? É o que vai direcionar o PNE, é o que vai trazer um embasamento para as metas que vão ser estabelecidas nele, as metas que nós vamos estudar, né? As 20 metas que nós vamos estudar nas próximas aulas. Então vamos lá, de uma maneira bem rápida, objetiva, para você poder ver com velocidade isso aí. Primeira diretriz, erradicação do analfabetismo. A maioria das diretrizes aqui você vai ver que é algo muito óbvio, tá? Não tem muito o que dizer. Você vai olhar e lá na sua prova se vir alguma questão, isso aí vai ser familiar a você, tá? Segundo, universalização do atendimento escolar. A escola deve ser um espaço que deve atender uma diversidade de público, né? Aí entra a educação especial, a educação inclusiva e também entra o oferecimento de escolas em regiões mais remotas do país, tá? Próximo. Superação das desigualdades educacionais com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Gente, isso aí tem sido a chamada de todas as escolas, o grande apelo da educação no Brasil, não só pública, né? Essa questão da inclusão, de entender e compreender o diferente, tá? E aceitar o diferente. 4. Melhoria da qualidade da educação, tá? O plano, ele não está preocupado apenas com a quantidade do que se oferece, com o volume, né? Dessa universalização da escola, enfim. Mas também que essa escola seja ampliada com qualidade, tá? Formação para o trabalho e para a cidadania. 5. Ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade. Então, apenas é formar uma pessoa que seja útil à sociedade e que seja preparada para o exercício da cidadania, né? Esse é o grande desafio da escola e o PNE não deixou de colocar como uma das suas diretrizes, tá? 6. Promoção do princípio da gestão democrática da educação pública, gente. Se você vê gestão democrática, é provável que esteja certo a alternativa. Isso aí está permeando todos, praticamente todos os documentos importantes da educação atualmente levam a essa palavra em algum momento, né? Gestão democrática. E olha só, é gestão democrática da educação pública, tá? Não é da educação privada. A escola privada, ela vai ter uma gestão democrática se ela quiser, porque ela é uma escola particular, ela tem um dono. A educação pública entende que a escola pertence a quem? Pertence à comunidade, pertence a todos. Então, é óbvio que ela deve ser democrática, ela deve garantir a todos, a quem ela pertence, o poder de decidir, de opinar, de participar da sua elaboração, das suas propostas, né? Aí você vai ver que o PPP, muita gente, quanto mais abrangente for o PPP, melhor será para o atendimento dessa diretriz aí da gestão democrática, tá? Só que isso é educação pública. Se dizer que todas as escolas do Brasil devem ter gestão democrática, isso não está certo. Mas as escolas públicas, sim, tá bom? Então, sete, promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país, tá? Vamos lá. Essa meta é importante. Aqui é o estabelecimento de uma meta de aplicação de recursos públicos em educação. Isso é interessante. Então, agora, o poder público, ele tem a obrigatoriedade de aplicar um determinado percentual em educação, do que ele arrecada. E a proporção disso é medido com base em que dado, em que faturamento? Produto interno bruto. Então, é baseado na riqueza que o Brasil produz, né? Que vai ser tirado um percentual obrigatório para ser aplicado em educação. Isso não é mais uma faculdade do poder executivo, que ele vai fazer se ele quiser ou quanto ele quiser. Não, ele tem um compromisso oficial, né? Um plano que estabelece que ele tem que aplicar tantos por cento em educação. Em 2016, aí, a porcentagem foi 5,4% do PIB. A meta do PNE, a gente vai falar isso novamente quando trabalhar as metas, mas a meta é que em 2024 chegue a 10%. Será? Vamos torcer para que aconteça, né, gente? Nossas escolas precisam de investimento. Vamos lá. Valorização dos profissionais de educação. Preste atenção, gente. Não cabe aqui dizer se isso é verdade, se não é, se isso acontece ou não acontece. A gente não está aqui para julgar até onde o PNE é ou não executado. Isso aí cabe, a gente viu, né? Isso cabe a quem? Isso cabe ao MEC, né? Isso cabe a outras instâncias, não cabe a gente. Mas, para a prova, uma das diretrizes para a educação brasileira no decorrer desses 10 anos, desse decênio, é a valorização dos profissionais de educação, tanto em formação quanto em questão salarial, qualidade de condições de trabalho, enfim, uma série de coisas aí a serem discutidas. E o décimo, a décima diretriz é a promoção do princípio do respeito aos direitos humanos, a diversidade e a sustentabilidade socioambiental. Gente, que grande desafio para a escola é isso aí, né? Está falando de três coisas assim, de uma complexidade muito grande e que está lá que, de alguma maneira, as nossas escolas públicas no Brasil deverão encontrar esse caminho, tá? De promover direitos humanos, de promover a diversidade e a sustentabilidade socioambiental, tá bom? Está aí as diretrizes, vamos à questão de fixação. De acordo com a Lei nº 13.005, de 2014, referente ao Plano Nacional de Educação, em seu artigo 2º, são diretrizes do PNE. PNE, dá uma olhadinha, vou dar uma olhadinha, você dá uma pausa aí, você responde, aí depois a gente vai dar a resposta aqui, comentando com vocês, tá bom? Vamos lá. Respondeu? Vamos lá? Voltou? A resposta é letra B. Vamos analisar as opções? Estão corretas? A primeira, que diz que uma das diretrizes do PNE é a superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação, correto? Segundo, formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais, éticos, em que se fundamenta a sociedade, correto? Três, promoção do princípio da gestão democrática da rede pública, correto? Quatro, promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país, correto? E a última, que não está correta, a gente vai ver aqui porquê, diz o seguinte, estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação, que assegure o atendimento à necessidade de expansão com padrão de qualidade e equidade. Até aí, gente, ó, dez. Agora que vai ficar errado, olha só o que vai dizer. Independente dos resultados e da promoção do produto interno bruto, gente. Não, né? A gente viu que é justamente o contrário. Que essa aplicação, esses recursos, eles vão estar vinculados ao quê? Vão estar vinculados ao produto interno bruto. Eles não vão ser independentes, eles vão ser dependentes, eles vão estar vinculados, tá? Então, essa palavrinha torna a opção cinco errada, né? A quinta opção errada. Portanto, estão corretas. Um, dois, três e quatro. Tá bom? Gente, é isso aí, diretrizes do PNE. Não tem muito o que dizer mais sobre isso. Nas próximas aulas, a gente vai trabalhar as metas. A gente vai dividir, né, as metas em algumas aulas. As metas são o que há de mais importante. 70% das questões de prova são em cima das metas. A gente vai trabalhar ela com bastante cuidado. Tá? Você que está estudando para esse concurso. É lá no nosso site expressconcurso.com.br. Você vai vir aqui, ó. Concurso de Petrópolis. Clicou, vai abrir para você na página onde você vai ter acesso aí aos materiais comentados, de questões comentadas em PDF que nós estamos disponibilizando para te ajudar no seu estudo, tá bom? Tem História e Geografia de Petrópolis, Português da Fundação Dom Sintra. Tem aí a parte de legislação educacional e de conhecimentos pedagógicos. Se você quiser adquirir, você pode estar clicando aqui, ó. Em Download, você vai ter acesso, gente, a um pedacinho do material. Você vai poder dar uma olhada, tá? Num pedacinho do material. É só um recorte com algumas partes para você ver como o nosso material é montado, tá bom? E se você quiser adquirir, clico em Adquirir. Você vai lá para a plataforma da Eduz, preenche os dados. Uma vez que o seu pagamento for confirmado, você vai receber esse material no seu e-mail. Material 100% digital, 100% em PDF, tá bom?